Oi Gi, tudo bem? Vamos assistir aqui a filmagem que a gente fez semana passada, tá? Aí o mesmo esquema que a gente fazia no passado, primeiro eu passo o vídeo e depois eu volto e faço os comentários, tá bom? Vamos lá! Vai! 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 Aí, vamos lá! É... Falar aqui um ou dois detalhes para o estilo, tá? Em relação a saída de borda... Ó, ela tá com uma posição boa, pode ser mais potente, tá? Então, tenho falado bastante com a equipe inteira sobre empurrar a parede mais forte, né? Então, procura focar bastante nisso, que é bem importante. Sobre o borboleta, a coordenação tá bem legal, tá? Tá certinha. Aqui a gente sempre tem que continuar tentando ganhar mais potência na pernada, tá? Cada vez mais eficiência. Então, se você tem um movimento de qualidade, ele pode ser um pouquinho mais forte, tá? Então, aproveita os treinos de perna de borboleta pra acertar bem isso. E... só que o mais importante é a posição da sua cabeça aqui, ó. Repara que quando você entra com os braços, ó, a cabeça fica um pouquinho mais alta, tá? Do que os braços. Seja no bloqueio, seja na respiração, ó. Aqui é a mesma coisa, você tá bloqueando, mas a cabeça tá um pouco alta, né? Então, a impressão que dá é como se o pescoço estivesse meio engessadão, assim, sabe? Você não coloca nenhum tipo de movimento no pescoço. E acho que isso deixa o seu nada um pouquinho duro, assim, tá? Então, tentar dar um pouquinho mais de mobilidade na cabeça. Entrou os braços, entra um pouquinho também com a cabeça. Quase com a mesma ideia que seria no peito, que eu vou falar também, né? De olhar pro fundo enquanto tiver com o rosto entre os braços, tá bom? Pra mim é o mais importante aí. Você que gosta de nadar o 200 medem, né? Nadou bem ano passado. Você tem força pra nadar esse borboleta, tá? Então, tenta ajustar bem tanto a força da perna quanto a posição da cabeça. Pra gente conseguir evoluir legal e buscar índice nessa prova também, tá? Vamos lá pro costas. Boa flecha. Ó, aqui você tá com uma posição bem legal do corpo, tá? Antigamente você deixava a cabeça um pouquinho alta, né? Agora ela tá numa posição legal. A perna tá constante também. O foco principal é aqui dentro d'água, né? Então, a sua braçada já tá melhor do que antes. Você tá usando um pouquinho mais o cotovelo, né? Palma da mão aqui firme pra empurrar a água. Só que ainda dá pra, talvez, dobrar um pouquinho mais o cotovelo, tá? Pra tá empurrando a água pra trás o tempo todo, até a finalização. E não ter esse final aqui, ó, jogando água pra dentro. Lembrar que a gente quer jogar água aqui no final pra trás, tá? Então, a palma da mão virada pra trás nesse finalzinho, tá? Esse algo a mais da palma da mão que consegue fazer a gente ter mais eficiência. Em relação a ritmo de nada, assim, tá bem legal. Vamos passar agora pro peito. Primeiro deixa eu falar um pouquinho da Filipina. Tentar não abrir tanto aqui a braçada, a puxada da Filipina, tá? Ó, mais ou menos aqui, já tenta empurrar a água pra trás. Esse um pouquinho a mais que você vai pra fora, tira um pouquinho da capacidade de colocar força, tá? Então, tenha atenção nisso. E aí, sobre o nado aqui, não vou falar nada sobre perna, tá? Vou falar uma coisa sobre braço, outra sobre cabeça. Então, aqui, posição da cabeça, a mesma coisa lá do Borboleta, tá? Esticou os braços na frente, protege melhor a cabeça e olha bem pro fundo. Isso é algo que eu tenho, eu já te falo há bastante tempo, né? Então, deve ser difícil pra você conseguir acertar. Porque também é um movimento que você deve estar muito acostumada a manter a cabeça um pouquinho mais alta. Mas existe a chance de melhorar isso. Nessa semana mesmo, a gente tá fazendo educativo duas vezes cabeça alta, duas vezes cabeça baixa. Então, nessa, você talvez consiga perceber a importância de encaixar mais a cabeça e isso virar o seu normal, tá? Então, esse é um ponto. E o outro, ó, abraçado aqui no começo, ó, tá bem legal. Gosto muito dessa pegada aqui pra fora que você faz. Aí depois, cotovelo alto. Só que aqui, ó, tem que ser sempre o limite de onde vai o cotovelo, tá? Então, tentar não passar desse ponto até aqui, ó. Repara que você acaba vindo aqui pra trás e aí também perde um pouquinho de força, né? Então, ó, chegou nesse ponto, já trazer os cotovelos pra dentro, as mãos pra dentro, pra terminar de vez abraçada. Não deixar até esse finalzinho aqui, tá? Vamos dar um foco legal nisso. E, ó, o encaixe da cabeça, né? Bem importante. Você tem que pensar que cada abraçada que você deixa a cabeça alta, você tá perdendo uns 20% de distância no nado. E esse 20% repetido várias vezes diminui a sua velocidade em 50 metros, ali dentro de um 200 medley ou em 100 metros se for nadar uns 100 de peito. Então, essa cabeça baixa realmente faz muita diferença, tá? E o crawl aqui, G, eu gostei bastante. Ó, a primeira coisa aqui é que a saída de borda tá melhor, né? Antes, você fazia com a cabeça bem alta. Então, o mesmo erro que você tem ali no peito, né? Você fazia na saída de borda. Ainda tem um pouquinho na saída do bloco, né? Que a gente tá tentando acertar. O lance de colar mais o queixo no peito, né? Mas, de uma forma geral, aqui na saída de borda melhorou. E o nado de crawl, eu vou até soltar aqui em velocidade normal. Deixa eu só falar que eu gostei do tamanho da abraçada aqui e da finalização. Mas eu vou soltar em velocidade normal pra você ver como tá constante o nado. Ó, você vê num 3x1 ali, ó. Super legal o nado, ó. Perna constante. O braço sempre grande. Respiração igual dos dois lados. Então, eu fico bem feliz de ver você nadando assim, o crawl. Ó, respiração pro... Opa, voltou um pouquinho. Pro esquerdo e pro direito com bem parecidos, né? Ó, aqui talvez um pouquinho alta a cabeça. Ó, pra gente poder pensar num detalhe, né? Tentar deitar um pouquinho mais a cabeça. Mas, de uma forma geral, é muito bom o crawl. Então, é sinal que você tá realmente se dedicando na parte técnica, né? Todo tipo de trabalho ali que a gente faz. Você deve tá se concentrando bastante pra chegar num nível técnico desse. E aí, já que a técnica de crawl tá interessante, tá boa, tá muito boa, pô, vai que vai nas séries, né? Tem muita gente que tem dificuldade, às vezes, pra fazer uma série de crawl boa, né? Aquelas séries mais longas que a gente faz. Por uma dificuldade técnica. Então, quem tá já com o nado redondinho, que é o seu caso, vai com tudo, tá? Se preocupa mais no esforço físico, nos fundamentos, né? Virada, saída de borda. Porque você tem tudo pra ir super bem, tá bom? Então, passei aí alguns detalhes em cada estilo. Procurei praticando bem isso, tá? Não perde tempo pra melhorar. Então, aproveita a primeira meia hora do treino, igual eu falei pra vocês. E sempre no caminho da melhora, tá bom? Ótimos treinos, se cuida. Até mais.